Salve, salve, tropa! O vídeo de hoje vai ser sobre nada mais ou menos que o Toguro, o Torugo, né? Mano, o Torugo, ele simplesmente fez um meme, né? E as meninas do OnlyFans ficaram putas. Que é um meme zoando, falando que, tipo, ah, quem trabalha com OnlyFans não é trabalho. É, não é trabalho, né, rapazes, mas é empreendedorismo, né? Elas empreendem ali, né, no bagulho do OnlyFans. Tanto que as meninas da OG são tudo marqueteira, né, rapaziada? Não é fácil. Já vi várias aí abrir OnlyFans e não ganhar dinheiro, mano. Então, tem que ter o Max, tem que fazer o bagulho acontecer, tá ligado, né? Eu vou botar aqui pra vocês pegarem mais ou menos a visão, mano, de nada mais e nada menos aí que o Toguro fazendo esse meme. Mas antes, deixa o like, já segue a melhor playstrap do Brasil, né, que tá na bio, tá ligado? E pega a tua visão aí do... Trampa do quê? Eu bem do OnlyFans. Tu não tem carteira assinada, não? Não pega a busona, acorda cedo, não, né? Não. E fala que OnlyFans é trabalho, pô. Tu trampa do quê? Eu bem do OnlyFans. Que loucura, né, rapazinha? As meninas tão maluca aí, né? Com o Toguro, cara. Muito louca aí, ó. Várias mulheres. A própria Elisa ficou bolada com ele, tá ligado? Aí você foi demais, né, Toguro? Respeito é bom e todo mundo gosta, tá ligado? E daí o Toguro chegou a responder, enfim, mano. Muita... Mano, é muita mulher falando pro Toguro aqui. Aí é foda, né, Toguro? Diminuir o trabalho dos outros, né? As meninas do OnlyFans, pô. O que tem errado de vender conteúdo, né? Sou do Only e ganho 10 vezes melhor que o SLT. Melhor que CCLT. Só fala mal quem queria fazer, mas não tem a coragem pra isso. Only é pra... Um cara falou isso, né? Então... Só a capa da gaita e vende o OnlyFans. Quem vê pensa que o Toguro pega o usão e tem carteira assinada. Né? Fala uma verdade que nem todos estão preparados. Only é uma maneira online que vetaram pra disfarçar a prostituição. Só não vende diretamente o corpo, mas vende a imagem dela. Então é a... Então, tipo, tá ligado ao corpo humano, né? OnlyFans mais chiquinho. Esse é o combo do sub. Enganação e prostituição. É, rapaziada. 2024 tem homem que paga pra ver mulher apelada na internet. Como eu faço de ser mulher? Pô, eu sou faxineiro aqui e mostro meu dia a dia. Obrigado. Vende off. Opinião automaticamente anulada. É trabalho, sim. Damos duro... E daí eu ganho 80 vezes mais que eu. Ganho 90 vezes mais que eu. Abri as... Tirar foto, agora virou profissão. É sim, pô. Eu pago um OF do Toguro, mas não pago o F dela. Se esse vídeo não bater uns 10 milhões, Toguro volta a vender da Doni. Engraçado, as meninas querendo respeito. Vão dar respeito pros pais de vocês. Aí ele respondeu a Elisa, tá ligado? Ele respondeu também. Falou sobre a pipoquinha. A pipoquinha tava lá na mansão também. Bagulho maneiro, mano. Galera, eu fiz um meme ontem, zoando as meninas que produzem conteúdo pra plataformas de... Conteúdo mais 18, certo? Você que não sabe, você que tá agora na internet, a Mansão Maromba, sofre até hoje, porque lá atrás a Mansão Maromba foi... É, na realidade foi não, é a casa que recebe todos os públicos. Lá atrás, gravamos, recebemos, fizemos diversas meninas que postam conteúdo. Tranquilo. A Mansão Maromba tem... Nunca vai brecar ninguém. Pelo contrário. A Mansão Maromba é eclético. Tem várias tribos. Só que eu sufro. A Mansão Maromba, vocês não sabem, em primeira mão. A Mansão Maromba sofre até hoje. Eu deixei de fechar vários contratos. Várias empresas não querem fechar com a Mansão Maromba pelo passado dela de ter apoiado, de ter recebido todos os públicos. Tanto trans, tanto lésbica, tanto meninas mais 18. Então, lá atrás, a gente recebeu meninas que fazem conteúdo, fizemos meninas. Foi o auge. A Mansão Maromba teve e é, que é hoje, graças à fase, new era dela. Graças à fase onde tinha todos os públicos. Era MC, era artista, era funkeiro, era bodybuilder, marombeiro, trans, mulher, homem. Produtor de conteúdo, produtora de conteúdo só aqui. Tudo tem um preço. A liberdade de expressão tem um preço, mano. Tô pagando até hoje por isso e pago, na realidade, porque a gente nunca vai fechar a porta pra ninguém. A Mansão Maromba recebe todos os públicos. Então, quando eu comecei a trazer até mesmo a galera do funk, mano. A minha galera, lá atrás. Pô, mano, você tá andando com o funkeiro? Pô, você tá andando com essas meninas? Pô, você só anda com puta, né? Até hoje, mano. Sai na rua, a Mansão Maromba, aquela casa lá, né? Que tem um monte de meninas. Só que Mansão Maromba é isso. É liberdade de expressão, liberdade. Todo mundo tem o direito de ser marombeiro, de ser funkeiro, de ser artista, de ser cantor de sertanejo, de ser gordo, magro, loiro, loira. Sei lá como é. LGBT quem mais? LGBT menos? Sei lá como que funciona isso. Pra mim, todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo crânio, o mesmo osso e vai tudo pro mesmo lugar. E eu fiz um meme, mano. Tá ligado? Galera, todos os meus reels são memes. E às vezes algumas meninas não entenderam. E ficaram falando, pô, para de criticar, para de menosprezar. Fomos a primeira casa de conteúdo do Brasil a ser eclético. E ainda somos, né? Lá atrás, eu deixei de fazer parte do Privacy. Era pra eu ter 10% da parada. Você que não sabe. Então, quando iniciou essa parada, a Mansão Maromba tava negociando. Então, a gente não tem problema algum com quem faz conteúdo, com quem deixa de fazer conteúdo. Só que, assim como a Mansão Maromba paga um preço por ter recebido essas meninas, por receber e não ter problema algum, a gente tá treinando. Inclusive, tem meninas que estão aqui agora. Vou gravar elas ali. Estão treinando ali, fazendo o conteúdo delas. E eu tô aqui treinando. Tô aqui fazendo o meu. Então, a Mansão Maromba é isso, mano. Olha o Goku. Olha o Toguro. Olha o cachorro louco. Olha o Ziz. Olha o cérebro. Eu sou fã do cérebro, mano. Mas tá aqui, é liberdade. Todo mundo... Assim que crescemos. Aqui que a gente formou Ramon. Aqui que a gente formou Cremozinho. Aqui que a gente formou trilhões de meninas que estão no auge aí hoje. Pelo esse tanto de pessoas aí, né? Só que pagam preço. Então, você que produz um conteúdo, mais dezoito, você paga um preço também. Vão te criticar, vão te jogar lá embaixo, vão te taxar disso e daquilo. Tem que estar com o psicológico bom. E o meu conteúdo é só meme. Então, eu tô longe de criticar alguém, mano. Cada um faz o que quer da vida. Cada um não comendo a minha parada, fia. Pode fazer o que você quiser da vida. Você ficou chateada de um vídeo que eu fiz ontem, um meme? Não. Você nem viu, né? Acho que eu não. Porque eu falei assim, você tem carteira assinada? Eu não. Você se importa? Não. Você vende conteúdo? Eu ainda. E aí? O que muda isso? Não muda nada. Então, pronto. Como é que tá a sua vida? O que você tá fazendo da vida aí? Eu tô curtindo a vida. E os treinos? Os treinos? Então, quero morar aqui. É isso? Quero vir trocar uma ideia com vocês. Vixe, Maria. Quero morar aqui não, senhor Jô. Aí. Por favor. Caraca, até arrepio, hein? Quero ficar, tipo... Eu lembro de você sonhando. Eu lembro de você antes de tudo. Então, André, eu vim comer o carro. Eu vim de você, eu comprei um carro. Cadê? Eu vou ver dois carros. Eu trouxe um pra te mostrar. Quero ver, vambora. Eu vim dirigindo. As coisas mudam, hein, senhorita? E tá com o cabelão bonito, hein? O que que você tá? Tá tratando aí, hein? Olha. Falta agora meter um shape, né? Meter um shape, né? Perder a barriguinha. Vambora. Aumentou o silicone? Aumentei. O que você achou? Meu Deus do céu, demônio. Vou orar daqui a pouco. Vambora. E a Pipoquinha, mano, ela morou na mansão sem ter fama, sem ter nada, só com vontade. Hoje, ela é uma artista, ela é uma MC, ela produz conteúdo, faz o bagulho dela, tio. E tá aqui. Pediu pra voltar. Você entendeu? Mansão Manomba é isso, mano. É uma casa. É minha casa. É a nossa casa, tá ligado? E aqui rege muito essa liberdade, mano. Então eu vi um comentário do Dona Elisa Sanches. Somos seu fã. Aqui é tua casa, tá? Então eu vi que ela comentou ali, pô, respeita a profissão do próximo. Olha que te respeitamos. Te adoramos, inclusive. Tá faltando você aqui meter o shape com a gente, né? E outra, tá? Lá atrás, até hoje, eu pago o preço, mano, de ter recebido Elisa, outras meninas. Só que, mano, foda-se. Tá ligado? É. Cada um tem a liberdade. Elisa é uma pessoa muito do bem, muito... E ela é autêntica. Como ele mandou um fuzil pro teu guru aí na postagem. Vou ver se eu consigo botar ela aqui. E eu pago o preço alto, tá? Por ter essa liberdade de expressão aqui em casa. Preço alto, tá? Deixei de fechar com várias empresas. No momento final ali de assinar um contrato, as pessoas falam, pô, mas a tua casa é um prostíbulo? Tu recebe... Tua casa é bandidagem? Galera, o funk, cada vez mais ele tá criando... Os meninos tão levando o funk pra outro patamar. Só que pra diversas pessoas, mano, o funk é mal visto, velho. Então lá atrás, dois, três, quatro, cinco anos atrás, seis anos, quando a gente iniciou a mansão, a gente recebeu o MC DN, foi um dos primeiros MC que veio aqui, mano. E eu levei paulada. Porque a minha imagem sempre foi maromba, maromba, fitness. Quando a gente fez a mansão, a gente começou a fazer eclético. Então os marombeiros, pô, mano, esse MC aí, tudo isso, aquilo, tudo bandido. Mano, tem preconceito, a gente apanha. Então tem muito preconceito pra gente receber todo mundo, velho. Eu amo o funk, eu sou o funk. Então lá atrás, o nosso áudio, a gente gravou, mano. Kevin, gravamos. O Lã ficou com a gente aí dois anos aí, em plena pandemia. O Livinho vem aqui. Mano, pá de gente, mano. Rian gravou um clipe na laje da mansão, gravamos com ele. Daniel, tem clipe dele aqui sem fama, mano. E tipo, vários artistas aí, Brinquedo, Livinho. E jogando sinuca, mano. Treinando. Esse treino é épico, tá? Livinho, Lã, Kevin, mano. Se fizeram as pazes no treino, velho. Então, mano, mansão maromba sempre vai ser isso. Sempre vai ter liberdade. E mansão maromba paga um preço alto. Até hoje. Então diversas empresas, no momento final ali, falam Ué, mas a tua casa recebe esse tipo de pessoa? Mas a tua casa é sério mesmo? Então pra muitas pessoas, mano, É meio que inaceitável o que a gente faz aqui, tá ligado? Mas, casa é nossa e a gente recebe quem a gente... Quando a gente trouxe a Sayuri também, né, menina Sayuri? Muita gente até hoje recrimina, fala isso, aquilo, mas, mano... Tá ligado? A Sayuri fez parte da mansão. Ela é mansão. Na onde ela vai, ela fala bem. Na onde ela vai, ela leva a mansão no peito, pô. Então, só perguntar pra Sayuri aí o que a gente passou junto, mano. Muita gente criticando, muita gente... E a mansão maromba sempre, mano. Tá com nós. Aonde eu ia, ela ia. Aonde a mansão ia, ela ia. Então a gente apoia, tá junto, tá sempre. E a Sayuri foi uma das primeiras meninas aí. Foi a primeira, na verdade, né, menina trans aí. Que, pô, bombou, né? Só não bomba mais porque ela não produz, né, Sayuri? Tá faltando você aqui com o treino com a gente. Até nós marombeiros sofrem preconceito, tio. Esses dias eu tava num rolê. Esses dias, tá? Num rolê eletrônico. Eu fui tirar a camisa pra bater uma foto, tá? Vou até postar a foto aqui. Só não postei porque eu tava meio gordinho, retido. Um mano, mano, chamou o segurança dele pra vir trocar ideia comigo. Sai do meu camarote aqui. Jura pra tu, faz orelha pro mano. E o mano era pitbull, mano. O segurança do mano. O touro aí era todo acortado, só que ele acompanhava meu trampo. E ele chegou em mim assim, mano. O sobrinho do dono da porra toda quer que você saia do camarote. Eu falei, mano, eu tô aqui a convite do dono do bagulho. Só fui bater uma foto. Galera, o cara se incomodou porque eu tirei a camisa pra bater uma foto. O mano virou o galo de briga. Ele tava com a minazinha dele lá, com o pessoalzinho dele. E aí eu, pô, mano, só quis bater uma foto, tio. A galera tem preconceito com tudo, mano. Eu só não postei a foto porque eu tava zoado. Vou mostrar aqui, ó. E aí ele ficou falando, mano, aqui não é balada gay não, mano. Tirar a camisa, tio, que falta... Aqui não é balada gay não. Eu falei, mano... Eu nem respondi nada, só engoli. Tentei digerir. E o pitbullzão vindo... Seguro, o que que eu faço? Eu falei, mano, eu vou botar a camisa. Só que nessa situação, pessoas com patamar maior falam, mano, tu tá maluco? Fica de boa aí. Tem nada a ver não, mano. Engola esse choro aí. O cara ficou triste porque ele teve que não conseguir expulsar o teu goro. Mas eu, livremente, fui pra um outro cantinho lá. Porque, mano, o cara ficou pistola. Porque eu saquei da camisa pra bater uma foto. Que marombeiro, irmão. Eu sou marombeiro raiz. Eu faço flexão antes de entrar no rolê. Pra dar esse corte no peitoral. Quem nunca fez isso, velho? Eu faço até hoje. Se eu parar com esse sentimento de não fazer flexão, a minha vida vira um lixo. Que aí não tem mais sentido. Fui pesquisar na minha galeria o shape. Acho que tava tão ruim que eu escolhi a foto, velho. Mas foi, mano. Saquei pra bater. O playboyzinho ficou puto, mano. Ô, mano. E a balada gay, mano? E aí, tropinha? O que que vocês acharam desse bagulho? Deixa aí nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo. Valeu?